Todos os senadores do PP votaram contra a redução do ICMS. Ok, pessoal? É o partido que diz que eram trabalhadores, está preocupado com mais pobres. Vocês sabem que a região Nordeste comporta nove estados. Esses nove governadores entraram na justiça para não diminuir o preço de combustível. Os governadores dos seguintes estados. Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Até tem notícias, né? Olha aqui o Rui Costa sorrindo aqui, ó. Entrou na justiça para não baixar o preço da gasolina. Então, pessoal, presta atenção. Esse pessoal que diz que está ajudando o pobre, mentira. Ele quer mais que o pobre se exploda. Os governadores que apoiam o PT estão contra a redução dos combustíveis.